Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esses tipos de observação. Segundo testemunhas, o primeiro posto de observação da aeronáutica foi montado aqui embaixo dessa árvore, na praia do Humaitá, na ilha de Golares, a cerca de 100 quilômetros de Belém. Essa região era considerada o ponto de maior incidência do fenômeno, onde as luzes que apareciam no céu atacavam em seguida as pessoas. Naquela época, os civis foram proibidos de frequentar a base militar montada pela aeronáutica. Eles instalaram metralhadoras, metralhadoras antiaéreas, fogo antiaéreo. Durante semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. Sergente, sergente, venha ver, sergente, rápido! Venha ver, venha ver, para aí, para aí, para lá, para lá! Tem 20 anos que eu converso com pessoas que dizem que têm contatos com seres que se dizem extraterrestres. E a maioria dessas pessoas tem uma reputação que você não pode ir contra. Então, como é que o senhor se envolveu com a Operação Prato? Não se chamava Operação Prato. Isso não foi o que deu depois. Vamos combinar que, se a missão era secreta, Operação Disco Voador, ia ser óbvio demais, né? Então, o senhor foi para a Amazônia e... Naquela época, eu ainda era capitão. Eu chefiava o Barassá, um serviço de resgate na selva. Eu tinha acabado de terminar o curso em Brasília, e o comandante do primeiro Comar mandou me chamar. Segundo testemunhas, o relatório enviado pelos militares sobre o fenômeno das luzes impressiona o comando da aeronáutica. Capitão Landa, o senhor acredita em discos voadores? Acredito no que eu posso ver, coronel. Objetos não identificados foram vistos nesta região. A maioria desses objetos apareceu aqui, perto da ilha de Colares. É um povoado com muita fé, mas sem nenhuma instrução. A maioria são pescadores e lavadores. E como é que eles estão reagindo? A nossa equipe enviou esse relatório. Leia, por favor. E um analista psicológico que fazia parte da própria operação, ele chegou a redigir um relatório assinando embaixo o seguinte. Que se aquele fenômeno não cessasse, ou se alguma coisa não fosse feita para preparar aquela população para conviver com aquele tipo de situação, ele temia que os mais fracos de espírito, essas são as palavras do próprio relatório, passassem a buscar a auto-aniquilação, ou seja, um processo de suicídio em massa. Impressionante, coronel. Parece até filme de ficção científica daqueles que mais não eram. Capitão Landa, eu quero que o senhor assuma o comando da extensão. Entendido? Descansado. O capitão Landa era um cara bastante destemido, por isso até que ele foi escolhido. Ele tinha a noção muito clara de que objetos voadores não identificados existiam. Ele acreditava em vida em outros planetas e acreditava que os discos voadores realmente eram um fato legítimo. Mas ele não acreditava que os fenômenos que estavam acontecendo naquela região tivessem qualquer coisa a ver com discos voadores. O capitão Landa chega à cidade. É a maioria aqui da região, capitão, e de algumas cidades próximas daqui. E as rejeições são todas idênticas? É sempre assim, queimaduras, na vertical, com dois orifícios paralelos. Doutor, esses fenômenos devem ter sido causados por algum tipo de incerto. No início eu também achei que fosse capitão. Mas agora são tantas as pessoas com as mesmas características que eu não sei mais. Doutora, a senhora acredita em chupa-chupa? A senhora acredita? Eles me procuravam diariamente para saber o número de pessoas que eu tinha atendido. As entrevistava. Não era para se apavorar, que aquilo devia ter vindo do céu, ou um planeta, uma coisa. E ia confortar as pessoas, né? A senhora pode me contar como isso aconteceu? Fui um chupa-chupa, doutor. Eu quase morri. Estava numa procissão. Eu quase morri. Eu quase morri. A CIDADE NO BRASIL 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 Um barulho assim E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos Na casa onde nós estávamos Nenhum piloto faria uma coisa dessas Porque você morre, certo? O Capitão Holanda vai ao lugar onde o vigia teria visto o fenômeno E fica decepcionado Eu estou dizendo para o senhor Se o Capitão Holanda Aquela coisa surgiu de trás daquela idade De repente veio aquele clarão em cima de mim Eu vim correndo, eu me assustei E a luz passou em cima de mim Nós já estamos há mais de três horas aqui E nada acontece Sargento, vamos embora Muito obrigado, vamos dar Obrigado